Música Manoas a Gaia diretamente das montanhas da Namás Pássaros e água fresca Tudo que nós merecemos, man Não se faz-me perguntar Mas até quando vão-nos fumar com as esquerda patróleo E incendiar países com preços do monopólio Da venda d'água e da venda de petróleo Gaddafi e Saddam foram queimados com esse óleo Queimado com esse óleo foi Nigéria e Moçambique E jeito para a questão foi Neymar e Zim Babwe, também sofreram com essa gripe Os países são de merda por causa dessa chita Alham para a Síria, afogada em rios de petróleo Em guerras económicas é o principal acessório E estás em Cape Town, também falta água Vai a um supermercado e compra uma caixa d'água Mas afinal qual é a mágoa que não nos podemos entender Patróleo é como o ar, não se deve vender Água é como o ar, não se deve vender Quanta gente deve morrer até a gente compreender Free Water, Free Patrol Free Water, Free Patrol Free Water, Free Patrol Patróleo e água não se deve vender Free Water, Free Patrol Eu já não sei de ver uma boa, só Imagina, os guetos da África é o feroz Porque o preço do petróleo subiu direto do poço Passa governantes africanos a encher a bolsa Até bancos de confiança podem falir a moza E levantar esses questões que chegam até Londres Porque é que o preço do petróleo revolta até monges A ocasião é que faz os vendedores d'água Os mesmos que vendiam gente apreensão que esqueceres a mágoa A estátua de sabor ainda inspira gerações Que pagam a taxa d'água, depois carregam bidões Ou bebem água, com cor e com sabor E presidentes não, não dizem que a vida é o maior Valor e crianças vão beber dessa água maltratada A esperança de vida diminui cada vez mais em África Se não se morre por uma doença importada Morre-se na greve do petróleo que fez subir o preço do chapa Free Water, Free Patrol Free Water, Free Patrol Mas quem diria que o petróleo se transformava em comida Rastros da coisas mortas que sustentam a vida Seja como for, é básico para o chinês É básico para o americano e para quem fala português É básico como a água na horta do camponês Vendem-nos água, porque é que não nos vendem de uma vez O preço dos combustíveis dispara ao fim do mês Governantes mundiales engordam com a liquidez Estupidez, a tecnologia que constrói drones Não vê que a venda de petróleo também destrói homens Mulheres sustentam família com água dos rios Que mais tarde é lhes vendida pelos próprios filhos Esses filhos dá economia de mercado Que explora o próprio povo com dinheiro emprestado É assim que o mundo inteiro é negociado Mas deixa o petróleo e a água fora desse tratado Free Water, Free Patrol Free Water, Free Patrol Free Water, Free Patrol Me droga lhe a água na hora se devem ver Free Water, Free Patrol E eu já tácassé de fome, me pauvra se refletir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.